Aí, siqueira, tá ligado, né? A álcool e a disfarção que suga a minha mente E de nada embostado eu cheguei lá no baile E as partes calentes cheias de maldade E de longe se entregando pra bandidade Que depois do baile, baile Vai brotar com a txereca na base Que depois do baile, baile Vai brotar com a txereca na base Txere, txere, txereca na base Txere, txere, txereca na base Txere, txere, txereca na base Txere, txereza, bom, tá ligado, de vendo a coração Pra assar Dieu, não para de calor Quero só ta xota Tenta devagar, para não se machucar Por cima da piroca Vem tacando essa bunda pertinho de mim Vem tacando essa bunda pertinho de mim Vem tacando essa bunda pertinho Aê, joga com vontade, caralho! Toma, 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 madeirada Oi, toma, 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 madeirada Oi, toma